O que passou pela cabeça do violinista em que a morte acentuou a palidez ao despenhar-se com sua cabeleira negra e seus tradivários no grande desastre aéreo de ontem? No nome do poema da Angélica. Ela escreveu esse poema ainda antes de ser Angélica Freitas, de publicar seu primeiro livro, numa oficina do Carlito Azevedo. Carlito Azevedo, não é? E acho que ele deve ter dado esse poema do Jorge Lima e dito que façam um poema a partir desse poema. Então, a minha primeira leitura aqui vai ser uma leitura dupla. Vou ler o dele e depois o dela. O dele se chama O grande desastre aéreo de ontem, para Portinari. Vejo sangue no ar, vejo o piloto que levava uma flor para a noiva, abraçado com a hélice, e o violinista, em que a morte acentuou a palidez, despenhar-se com sua cabeleira negra e seus tradivários, a mãos e pernas de dançarinas arremessadas na explosão, corpos irreconhecíveis, identificados pelo grande reconhecedor. Vejo sangue no ar, vejo chuva de sangue, caindo nas nuvens batizadas pelo sangue dos poetas mártires. Vejo a nadadora belíssima, no seu último salto de banhista, mais rápida porque vem sem vida. Vejo três meninas caindo rápidas, enfunadas, como se dançassem ainda. E vejo a louca, abraçada ao ramalhete de rosas, que ela pensou ser o paraquedas, e a prima dona com a longa cauda de lantejolas, riscando o céu como um cometa. E o sino que ia para uma capela do oeste, vir dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine ainda vem dormindo, tão tranquila e cega. Ó, amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, vem como uma estrela cadente, vem com as pernas ao vento, chove sangue sobre as nuvens de Deus. e há poetas míopes que pensam que é o arrebol. Poema, não é? E a Angélica fez... Eu já vou ler a nossa letra, porque a gente, quando saiu do poema dela para a canção, a gente fez pequenas alterações. Estradivários. Dó, ré, mi, eu penso em Bela Bartók, eu penso em Rita Lee, eu penso no Estradivários e nos vários empregos que tive para chegar aqui. E agora a turbina falha, a cabine se parte em duas, e agora as tralhas caem e eu despenco junto. Lindo e pálido, minha cabeleira negra, meu violino contra o peito, o sujeito ali da frente reza, e eu só penso. Dó, ré, mi, eu penso em Stravinsky, nas barbas do Klaus Kinski, no nariz do Karabtsevski, num poema do Joseph Brodsky que uma vez eu li. Senhoras, afrouxem os cintos que o chão vem vindo. Senhoras, afrouxem os cintos que o chão é lindo. Dó, ré, mi, dó, ré, mi, one, two, three. Lindo poema também. Muito legal.